Mistério no sumiço de uma adolescente, hein? Saiu de casa para fazer prova e desapareceu. A família de Gabriele está desesperada e pede ajuda da população. Veja. A família de Gabriele da Silva Santos está desesperada com a falta de notícias sobre seu paradeiro. A adolescente de 16 anos está desaparecida desde o dia 23 de novembro. Eu peço que ela volte para casa, porque a gente ama muito ela. Ela é o amor da minha vida, eu não sei viver sem ela. Por favor, Gabriele. Onde você estiver, estiver ouvindo a mamãe, volta para a gente. A gente ama muito você. Eu não sei viver sem você, meu amor. Quem estiver com ela, por favor, faça ela vir para casa. Não faz isso. Gabi, como é carinhosamente chamada, saiu de casa no bairro Jardim Meriti, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, para ir fazer uma prova no Colégio Estadual Pedro Álvares Cabral. Ao chegar na escola, a adolescente mandou mensagem para a avó avisando que chegou. Horas depois, ela também informou a dona Tereza Ribeiro que já tinha feito a avaliação e que iria a uma praça com uma amiga. Ela sempre comunicava comigo. Quando ela largava, como ela estava fazendo prova, estava saindo cedo. E ela falou que ia ficar ali na pracinha e que ia levar a menina no ponto. Mas a gente já entrou em contato com essa menina. A menina falou que não estava com ela. Não estava com ela. E ela não apareceu mais. O último contato que Gabi fez com a família foi às 5h41, quando estava a caminho do ponto de ônibus. Só eu parei para fazer xixi aqui no Hospital da Mulher porque eu não estava me aguentando. A família de Gabriele conseguiu descobrir que cinco minutos depois do áudio enviado para a avó, o cartão de passagem da estudante passou em um ônibus da empresa que ela costumava viajar. Essa foi a última informação que eles tiveram da adolescente. Desde então, as outras mensagens enviadas para a Gabi sequer foram entregues. Eu não sabia onde está, o que está acontecendo, se está comendo, o que está fazendo, que ela saiu com a roupa do corpo. Eu chego em casa, eu vejo as coisas dela, a roupa, tudo dela está lá. O cheiro dela fica em mim, eu sinto o cheiro da minha filha. Aquela angústia de não saber o que está acontecendo. Um dia antes de Gabriele sumir, Edilaine mandou uma mensagem para a menina horas antes dela sair de casa. No texto, a operadora de caixa desejava uma boa prova e um dia abençoado para a adolescente e disse que a amava muito. Gabriele respondeu e disse que amava muito a mãe também. O carinho se repetiu no dia seguinte. A mulher não esperava que esse seria o último contato que teria com a filha. Eu não consigo dormir, eu fecho os olhos, eu acordo gritando, procurando ela. Minha vontade de sair correndo, se eu tivesse uma asa para procurar ela, sabe? Tivesse o poder de saber onde ela está. O caso foi registrado na Delegacia de Descoberta de Paradeiros. A Polícia Civil tenta localizar a estudante. Onde você estiver, Gabi, você volta. Porque às vezes, Gabi, você está vendo a gente. Vem, Gabi, para casa, Gabi. Nós te amamos, Gabi. Todo mundo está te esperando aqui de braços abertos, Gabi. Você falou, Gabi, que ama a vovó. Você falou que ama a tua mãe. Então, Gabi, todos nós aqui te amamos, Gabi. Então, volta, minha filha, volta. Então, volta, minha filha, volta.